As pessoas agora se reúnem para um período de arrependimento nacional. Como antes, a letra pública da Palavra de Deus ocupa um lugar muito importante juntamente com o ensino. Tocado pelo Espírito Santo, o povo foi levado a uma grande confissão, registrada a partir do versículo 6 até o final do capítulo de hoje. Amigo e amiga, qual é o conceito que você tem de Deus? No capítulo de hoje, há uma linda oração, onde são mencionados aspectos marcantes da pessoa, do caráter de Deus. Ele é criador, Ele é mantenedor, Ele é misericordioso, Ele é poderoso, Ele é protetor, é guia, Ele está próximo de nós. Esse é o nosso Deus. Eu convido você a se relacionar com esse Deus, que é poderoso, mas também é próximo, que é assustadoramente grandioso, mas é o nosso guia. Acontece que você só poderá ter essa noção clara de Deus se ler e compreender a Escritura Sagrada. Querido amigo e querida amiga, viva o dia de hoje com a certeza de servir a um Deus que cuida de você. Que nosso Pai Celestial tenha lindas bênçãos para você e a sua família.